A gente vai conversar com a atriz Julia Lemertz, que faz alongamento há muitos anos. E ela vai nos ensinar a fazer alguns exercícios fundamentais para manter aquela elegância toda. Julia, olha, toda vez que eu te encontro, você está cada vez mais bonita. Há anos que você faz alongamento, é isso? Há muitos anos, há uns 25 anos já. Logo que eu me mudei para o Rio, eu dei a sorte de ter caído na melhor aula que existia no Rio de Janeiro na época. Ela é dada por uma bailarina, a Cristina Reidt, que é minha professora até hoje. Que legal. Que é maravilhosa. Desde então, quando eu descobri a aula da Cristina, eu descobri o que eu realmente gostava de fazer. Que era um trabalho de corpo que englobava o alongamento, a força, a tonicidade, elasticidade. Então, ao mesmo tempo, eu ficava alongada e forte. E essa aula foi mudando ao longo do tempo. O alongamento, ele te deixa pronto para tudo. Para você abaixar, pegar uma coisa, para você... O corpo quecido, atento, né? É, atento. Desperto, pronto para tudo. Entendi. Pronto para tudo na vida e, consequentemente, pronto para tudo. E é bacana você se aprontar para um trabalho também. É claro. Fazer uma coisa, uma esgrima, montar um cavalo, fazer não sei o que. Agora, se você já está pronto, você tem uma facilidade de entrar nas coisas um pouco maior do que quem vai se preparar quando você for fazer tal coisa, entendeu? Olha o cantinho gostoso que a gente produziu aqui. Bem zen, né? Colorido. Bem a cara da nossa entrevista. Acho que eu vou até meditar. Fazer meditação. Meditei muito nas minhas gravidez, porque grávida você pode meditar várias vezes por dia. Ah, que gostoso. Meditei com meus filhos pequenos, bebês no quarto. Júlia, eu custo acreditar que você tem uma filha de 19 anos. 19 anos. Eu também. E Miguel com sete, que é o filho do seu casamento com Alexandre Borges. Que é um fofo. O Miguel é um querido. Eles se relacionam muito bem? Muito, muito. Apesar da diferença de idade, né? Mas a gente sempre tenta, em algum momento do ano, se juntar e viajar junto. Ah, que legal. Isso é ótimo, né? Nem que seja, sei lá, ou dez dias. A gente fez uma viagem esse ano, assim. Fomos Chile, Argentina. Esquiamos juntos, fizemos uma coisa juntos, assim, que foi muito, muito bacana. Desejo Proibido. Ciumenta, e ela é meio tonta, assim, ela fala umas coisas, assim, que ela fala, depois ela vê o que ela falou, certo? Belinda, meu amor, eu vou sair pro meu ensaio, então você não me espere até ontem tarde, não. Tá bem? Espero mesmo que ele esteja em busca da perfeição, porque se ele estiver em busca de outras coisas nessa hora da noite, eu faço ele engolir essa tuba. Como é que você administra esse sentimento no seu casamento com Alexandre? É, porque vocês dois são atores, enfim, o assédio deve ser muito grande pra ambos. Eu acho que o assédio pro alê deve ser mais premente pelo fato de ser um homem, de ser um homem bonito, de ser um, né, fazer papéis de galã eventualmente e tal. Mas eu acho que quando a gente tá junto, as pessoas são mais respeitosas, assim, não existe nenhuma situação que eu me lembre, assim, de um desconforto, alguém que tenha, sei lá, feito alguma coisa que tenha me deixado chateada, assim. Agora, quando ele tá sozinho, com certeza o bicho deve pegar e eu nem quero saber. Ah, então você ciumenta. Mas, assim, é bom. Saudavelmente. É, não é uma coisa que me tira o sono. Entendi. E eu não vou brigar por causa disso, porque eu acho que a gente tem tantas coisas mais importantes na vida pra se preocupar e o ciúme é um sentimento muito ruim. Júlia, o papo tá ótimo. Nossa, temos que malhar. Mas a gente tem que malhar. Vamos dar uma aquecidinha, assim, pra você se ambientar um pouco com a bola também, porque a bola, prazer, bola, bola, ok? Gente, é difícil. É difícil. Bota o pezinho na parede, assim, dá uma ajoelhada. Com o pubis na bola, isso. Abdomen super contraído, umbigo lá nas costas, as mãos atrás da nuca. Um, dois, dois, três, chegou no quatro. Agora vamos fazer uma com o braço aberto? Vamos. Pra cima, mãos em V, os dedos unidos. E aí você vai fazer a mesma coisa. Você só vai relaxar quando chegar lá embaixo. Você tá olhando pra cima, abdômen contraído, bumbum contraído, o joelho pra baixo, como se estivesse ajoelhado. E vamos, bem retinho. Dois, três, quatro. Ai, que delícia. Pra frente. E você vai. É muito mais do que um aquecimento, né? É um aquecimento de alongamento, né? Sem medo de levantar, ele não vai perder. É, parece que a bola vai sair. E quando voltar, não sentar. Só tem que sustentar o peso do meu corpo. Exatamente. Como se a bola, como se você não precisasse da bola, né? Nossa, trabalha tudo. Respira. Tá sentindo esquentar? Menina, tá tudo quente aqui. Ó, fica na suspensão. Agora vai abrindo o braço devagar. Vai sentando na bola bem de leve. E vamos descendo pra baixo, pro alongamento aqui. Eu tô tremendo. A perna tá bem esticada. Olha, olha o meu pé tremendo. Toda esticada, toda tensionada, ao mesmo tempo que relaxada. Sempre que você voltar... Isso, desenrolando, né? Desenrolando. Ai, que delícia. Isso, agora, você tá na ponte, né? Você tá firme aqui com o seu bracinho, né? Agora... Fica na pontinha do pé. Isso! Isso é a ponte. Olha lá. É isso aqui. Depois disso, você pode chocar uma perna. Ai, meu Deus. Aí age equilíbrio, né? Dá pra ser as duas, mas as duas eu tenho medo, que depois se eu cair aqui, todo mundo vai rir de mim. As duas juntas? Não, as duas juntas não tá, não. Mas vai, vai. Não, eu fui. Eu acho que eu... Olha, que beleza. Palmas para a gente, que ela merece. Olha, que espetáculo. Olha, que espetáculo. Quem disse? Gente, eu passei a mão, né? Três, quatro, passou a bola pra trás, cinco, seis, sete, oito, mão esquerda, um, dois, três, quatro, ele pra cima. Júlia, eu adorei. Também. Viu? O nosso encontro foi delicioso, bate-papo idem. Saltável.